manda inglês vai manda lá ah let's do we can talk in three languages if you if you want uh which language you want uh i speak portuguese i speak spanish i speak english and i speak a little bit french but it's not only three then it's four it's four languages yeah no i i just say three include portuguese okay then with english spanish and a little bit french okay talk a bit about in french um so so i speak french because i speak french every day but now i don't know if i speak for a bit because i speak i forgot my friends what you want to say ah i'm presenting i'm talking about my name i study english so so you speak english in less than a minute i speak in spanish spanish ah yo yo aprendi a hablar espanol pero con acento en portugués porque muchas personas que estudian conmigo son de colombia son de méxico entonces para mí es muy fácil pero pero yo sé que no es perfecto no consigo pronunciar la r entonces es un espanhol con acento en portugués falou bem luana alô alô ao eu não consigo falar alô pessoal tudo bem por aí espero que sim estamos aqui com henrique o nosso harry potter brasileiro e esse harry potter fala mais de uma língua trilingüe i a gente tenta of the way pessoal nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco como nos outros vídeos aí Com o pessoal que estava no evento aqui em casa Acabei raptando eles Para a gente falar um pouco de custo de vida Por que a Austrália Quanto está pagando de aluguel Como está sendo o início na Austrália Enfim, Henrique, obrigado Temos muito o que falar Henrique, quantos anos Por que a Austrália Vamos começar Eu tenho 22 anos Na verdade, eu queria ir para o Canadá Você fala comigo Aí você fala com eles Você pode ir alternando Eles é Ah, fechou A audiência está lá Bom, eu tenho 22 anos Eu queria ir para o Canadá Porque eu idealizei, na verdade Aquele sonho da neve Aquela coisa toda Mas não só por isso O Canadá é um país incrível e tudo mais Aí eu fui na agência Falei, eu quero ir para o Canadá E dizer o que você quer fazer Eu quero estudar inglês E poder trabalhar Ah, não pode Ah, por que não pode Ah, por que não pode Não tem visto para isso Não sei o que Deram a cartada Foi só isso Não pode Acabou Aí eu falei Ah, e agora? Para a Irlanda eu não posso É muito caro Além do intercâmbio Você tem que comprovar Tanto isso e isso Ah, Austrália Corre o risco De eles pedirem Para comprovar Tanto Mas não é Não é mais obrigatório Então eu pensei Ah, pega na mão de Deus E vai, né? Mas por que Esse intercâmbio? Qual o motivo? Bom, eu sempre quis fazer isso Na minha vida inteira Caraca, a vida inteira 22 anos Assim, eu digo a vida inteira Assim, depois que eu me entendi Por gente Lá pelos meus 12, 13 anos Que eu comecei O Ensino Fundamental 2 E aí eu pensei Eu via na televisão Aquele negócio da neve Tipo, a idealizar Viver na neve deve ser incrível Por isso que eu criei para o Canadá Ou o Canadá Ou a Inglaterra, né? E aí eu fiquei nisso Aí quando eu fui morar na cidade Pela primeira vez Aí eu pesquisei mais sobre Ali E aí quando eu fui na agência Aí falaram O Canadá não pode Aí pronto Aí só foi a Austrália mesmo Que me sobrou Falaram da Irlanda Falaram de outras Falaram da Irlanda Falaram Nova Zelândia Só que era a mesma questão Tinha que comprovar renda E esse negócio de comprovar renda E aumentou Você viu que aumentou essa semana? Muito Para a Austrália Você disse Para a Austrália Aumentou Eu tive a sorte deles não pedirem Então isso foi o que Foi na verdade O que decidiu Eu vim para cá Foi porque não me pediram essa comprovação Quanto tempo você chegou? Quanto tempo você está na Austrália? Eu estou Vai fazer três meses Três meses? Três meses Como que está esse início? Como está esses três meses? A expectativa alta? Foi atendida a expectativa? Não, não A expectativa não foi atendida, não Não? Não Never even close Never even close Por que não foi atendida? Como foi esse início? Como está sendo? Primeiramente Eu acho que assim Eu não vim para cá iludido Com a ideia de que Eu vou chegar lá Vou ganhar muito dinheiro Porque é mais fácil Porque é isso e aquilo Não Eu cheguei aqui Eu sabia que eu ia ter que trabalhar bastante Só que Não foi tão fácil de conseguir um emprego Tem emprego por tudo que é lado Tudo que é área Só que joga currículo aqui Joga currículo ali Tu não consegue uma resposta E quando tu consegue É um negativo Porque você não tem carteira de motorista A gente precisa de uma pessoa assim É Com ticket Isso Aí ficou meio que desenrolando Aí entrei no Uber Eats Pode falar a marca? Pode Pode Entrei no Uber No DoorDash Que é os aplicativos aqui de delivery De entrega Isso Ou no Brasil Como se fosse o Zé Delivery O Zé Delivery O Zé Delivery é o DoorDash De onde você vem? O seu estado? Você morava? Eu morava em Santa Catarina Santa Catarina Lá é o Zé Delivery É o Zé Delivery Em São Paulo é o I-Food 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 Não A gente tem Tem o I-Food também? Tem, tem, tem Só que eu acho que o É, o I-Food é popular Só que o Zé Delivery também é popular Só que eu acho que o Zé Delivery já é É só para a Delivery Isso Mas temos ela também Então você faz esse tipo de serviço Não é um serviço É Aí eu entrei no Uber Eats E no DoorDash Quanto O que você pensava Quando você veio para cá? Você pensava em fazer Uber? Em fazer trabalhar com isso? Não Porque quando eu vim para cá Cara, eu tinha meio que um preconceito Vou falar bem real Porque eu saí de uma área de marketing Era 10 anos e Ah, eu não vou para lá para ser motoboy Não vou lá para fazer entrega de comida E chega aqui Na verdade eu até me lasquei Porque se eu tivesse dado uma atenção Meu colega falava O Augusto Ele fazia e ele falava Caraca, velho Tiro um dinheiro Pago mais coisas Ah não Eu quero trabalhar de outra coisa E depois eu acabei entrando nessa área E eu falei Cara, sofri à toa Exato Sofri à toa Porque eu ganhava até mais Fazendo entrega Eu ganhava até mais do que Da época eu ganhava Fazendo outro tipo de trabalho É porque a gente tem Esse preconceito realmente Do ah, porque é um subemprego Não é uma coisa que lá no Brasil Tipo, a galera não ganha bem Então tipo, não vou fazer isso Aí a gente pensa que aqui Enfim, né Aí eu vim e sei que Eu pensava, né Que a questão de trabalho Era por ser um país desenvolvido Como a gente vê bem Eu pensei que seria Ah, deve ser As mesmas coisas do Brasil Só que bem melhores, né Tipo, ah, um salário melhor É uma carga horária menos Eu pensava isso, né E não é assim É um trabalho pingado Você tem um casual aqui Não é isso É casual Você tem um casual aqui Você tem outro casual ali Casual Não tem esse A gente não vê esse tipo de Trabalho fixo De trabalho no Brasil, né Como se fosse um bico, né É um bico É um bico A gente, muito no Brasil A gente vê um trabalho temporário Ou um CLT Ou você vai ver Um chapa da vida Que é o cara que fica na estrada, né Sabe? É, sei, sei Que ganha ali Cash Não, cash Ganha o dinheiro Pela carga que ele descarrega Você vai ver se trabalha Não é tão comum Eu acho Aqui É É o que rola Você vai trabalhar um dia Que nem o Henrique Trabalha um dia aqui No outro dia Pode ser que não trabalhe Depois o cara liga Trabalha dois dias seguidos É complicado Só que as contas As contas É por semana, tá É por semana Não dá nem tempo de respirar Já tem que pagar um aluguel Então você acha que quando você chegou Foi pior do que você imaginava Lógico que você não estava com a expectativa É Eu não me vi iludido Mas eu também esperava um pouquinho mais Um pouquinho mais Eu esperava que eu fosse Né A questão do emprego fixo Aí eu teria como me planejar Sabe? Eu recebo tanto Eu posso fazer isso Posso fazer aquilo Ah, se não der Eu posso fazer um extra Tentar Porque como a gente falou Tem casual, né E tem bastante coisa pra fazer Mas aí se tivesse o fixo Tipo um garantido Aí o outro é só mesmo Pra uma complexidade E não Mas não teve Não teve Aí ficou nisso, né O Uber Eu tinha o casual Consegui um casual Aí isso me garantia o aluguel E o Uber eu fazia pra completar Comprar Pagar internet Uber do que você faz? Uber de Uber Eats É, Uber Eats Carro, moto Bike Bike Eu poderia alugar uma bike Só que tem que pagar um bonde Isso é uma facada Eu não tinha esse dinheiro no momento Eu fui usar a bike manual mesmo E como, fala um pouco pra galera De como que é o processo Pra vocês cadastrar no Uber Eats Olha, é É bem simples Só que demora Na verdade O DoorDash É muito rápido Eu acho que na verdade Uma semana Eu já tinha aprovado No DoorDash? No DoorDash Bem rápido O É isso O Uber Ele Pede a mesma Quase a mesma coisa que o DoorDash O passaporte Endereço Essas coisas Só que aí Ele pede pra gente pagar O policy check O policy check É como se fosse um atestado De antecedentes criminais do Brasil É Depois você tira isso Você espera Eles vão te aprovar Depois que eles te aprovarem Que eles vão te mandar a bag A bag Eles vão te mandar Uma bag Ah, eles mandaram a bag pra vocês? Tudo Teve que comprar Ou eles Não, eles me mandaram Mas eu acho assim Se eu paguei o policy check Vai incluso aí Diz que é de graça Ah, eu já paguei Não, o policy check Acho que não tem a ver É, enfim Então é tipo É de graça Eles mandam a bag Mandam um colete assim Depois mandam um Acho que é uma capa de chuva Mais ou menos assim Sim Pra usar no inverno Que é bom, né Andar no frio assim Na chuva Proteste bastante Umas lanterninhas Um apoio pro celular Tudo E do DoorDash Você falou que foi uma semana Que você começou E uma semana tava aprovado Quanto tempo demorou o Uber Pra aprovar Desde o momento que você Começou a aplicação Nossa, o Uber demorou Acho que Há uns 15 dias Demorou bastante Eu tava já Ah, eu desisto isso aqui Não tá dando certo Aí um belo dia Chegou tipo Ah, chegou uma encomenda Pra você Encomenda? Como assim? Ah, não sei Aí eu fui vendo Era o material do Uber Aí ele só Ia me liberar Depois que eu recebesse Aí depois que eu recebi No mesmo dia Já tava aprovado Já recebi Isso E o aplicativo Já tava liberado Já, já É assim que eles fazem Aí como que Lógico Você não veio com bike Do Brasil, né? Você não trouxe Não Como que foi esse processo Pra encontrar essa bike aí? É, eu tinha um amigo Aqui Na verdade Ele era Ele é namorado De uma Amiga que estudava Comigo na faculdade Aí ele tava voltando Pro Brasil E ele fazia Uber Eats Também São Simes Às vezes Cara é inglesudo É, então Aí Aí falou assim Ó, tem essa bike aqui Tipo E se você precisar Eu ainda tenho a bag Tudo Assim Eu tô voltando pro Brasil Não tenho como levar essa bike E aí eu te vendo ela Por 200 conto 200 pila E aí você paga assim Como você puder Como você puder Parceria mesmo Exato Aí vem tudo Vem a bike Vem a bomba Pente de pneu Vem a bag Tudo, tudo, tudo Bike boa Bike boa Muito boa, cara Muito boa Aí eu não Só que não é elétrica, né? Não é elétrica É manual Às vezes Ó, meu Pra subir uma ladeira É um sofrimento Mas a coxa A coxa tá boa Tá segura Teve dia que eu não conseguia subir, né? Aí eu parava e empurrando Mas no outro dia eu já tava assim Ia com tanto ódio Preciso fazer dinheiro Fazer dinheiro Essa merda E olha Que ia Passava tudo Pegou a chuva Chegou a pegar alguns dias de chuva Não, só um sereno Tipo, chovia Eu falava assim Foda-se Eu não vou Tem que pagar as contas Tinha que pagar as contas Mas só que Um dia antes Eu já tinha garantido das contas Pelo menos, né? Aí eu pensei assim A galera fala assim Ah, porque no dia que chove Paga mais Foda-se que paga mais Eu não vou Eu não vou me sujeitar a isso não Eu vou pra casa Que dia de chove Tenho mais pedido Mas é mentira Não é bem assim não Às vezes Tipo, nem pedem nada É muito aleatório Tipo, às vezes Numa quinta-feira da noite Tipo, fica assim A galera pedindo loucura Um monte de pedidos chegando Você aceita um, aceita outro E você vai deixando E já chega outro É uma loucura E tem dias que Tipo, nada Nada, nada Tipo, dá um pedido Aí você fica ali no celular Esperando alguma coisa Aí eu ficava esperando Tipo, dava duas horas Ah, vou embora Eu não vou ficar insistindo não Eu sinto muito E como Eu esqueci de perguntar no início Por que Melbourne? Porque a gente A gente já conversou sobre isso Mas eu queria que você compartilhasse Porque Como eu falo em alguns vídeos A gente conversa com a Luana Com a Jamini Acho que a sua condição financeira Se assemelha à minha Quando eu cheguei Lascado Não tem dinheiro Tem que fazer acontecer Porque se não fizer Não vai ter grana para pagar E na minha visão hoje Com a experiência que eu tenho Até eu falei para o Henrique Eu falei Pô, meu irmão quer vir para a Austrália A gente mora aqui em Melbourne Temos uma casa com três quartos Daria para ajeitar e ficar aqui Pagar um pouco menos de aluguel Eu nem pagar Só que na minha visão Eu falei para o Henrique Eu falei Cara, se meu irmão quiser vir para a Austrália Ele Eu não vou falar para ele vir para Melbourne Ele vou falar para ele ir para Sydney Para mim A melhor cidade Para se começar uma vida Como estudante lascado É Sydney Isso é a minha visão Visão de Thiago Autoridade Por que Melbourne? Por que não outros No seu caso Por que não outras cidades? Quando a agência Ela me mostrou Eu falei assim Olha A minha condição é essa Você falou Condição financeira A minha condição financeira é essa Estou lascado É Eu já morava em Floripa Tipo, o custo de vida em Floripa é altíssimo Eu falei assim Preciso de alguma coisa Que seja de Floripa para baixo Ah, então vai para Brisbane Lá é o custo de vida Aí eles mostravam Tipo, o aluguel Ele varia De tanto por semana Aí Melbourne já é tanto Aí Sydney já é tanto Aí, né Eu falei assim Ah, então fechou Brisbane Vou para Brisbane e tal Aí fez o orçamento De bonitinho Aí depois assistindo o vídeo Estava muito diferente De Brisbane para Melbourne Ou para Sydney Acho que nem tanto Ele nem chegou a oferecer Sydney Porque você falou que Não Eu queria falar assim Tipo, ah, Sydney A galera vai toda para lá Tipo, tem muito brasileiro Ele fala assim Eu vou para Melbourne Porque Para um lugar que não tem Tanto brasileiro Que talvez Mais uma coisa Vou deixar um recado também Que nem eu falei para o Henrique A gente conversa aqui Eu acho que quando você chega Você precisa ter brasileiro Ao seu lado Eu percebi isso realmente A galera Você vai ouvir Ah, brasileiro me fudeu E não sei o que Porra, velho É uma história As histórias de brasileiro Que um ajuda o outro Você não vai ouvir Porque Infelizmente Na vida A gente sempre dá Atenção para que é ruim Tá De Um cara Um brasileiro me fudeu 30 ajudou E 30 continua ajudando Como um cara da Turquia Me fudeu Como um cara da Um cara do Líbano Me fudeu E isso realmente Me deu golpe Não me pagou Acontece Filha da puta Filha da puta Tem em qualquer lugar Mas eu acho Que você chegando Você tem que ter brasileiros Ali para te ajudar No dia a dia Tanto que aqui em Melbourne Tipo, eu consegui Porque alguns brasileiros Me ajudam até hoje É um contato Que me levou do contato Que me levou do contato Foi assim que eu consegui Mas aí foi isso Eu faleci Eu vá para Brisbane E tal E depois eu assistindo O vídeo aleatório De um casal De blogueiros Que moram aqui E aí eles Teve um vídeo específico Que me chamou muito a atenção Que eles explicavam assim Gente, você está mudando de país Você está vindo Para qualquer cidade que você for Vai ser tudo novo para você Mas antes de você decidir a cidade Você vê Que tipo de clima você gosta A vibe O que você gostaria de ver Coisas do tipo Aí Eu Como eu falei Que eu andava pelo frio Assim, ó Aí todo mundo fala Tipo, cara Na Austrália é muito quente É muito quente Não sei o que O lugar mais filha da puta de frio Aí você Ó, Melbourne É a cidade mais ao sul Lá é mais frio A temperatura mais a menos Aqui é uma berrada de frio Mas eu gosto Mas eu gosto Que nem o Jason É, não Eu gosto do frio, cara É muito bom Imagina eu fazendo Uber Se eu tivesse que andar de bike Num... Shortinho Regatinho Ah, não, mas Numa elétrica Tudo bem Mas ali na manual Eu já passo perrengue ali No vento frio Imagina no calor Não, não dá Aí foi basicamente por isso Falar assim, ó O custo de vida lá é mais alto Mas tipo Pensa, você tá mudando de país e tal Você vai gostar Porque é assim Assim, é frio É mais a menos Você fechou Vamos pra Melbourne E também Porque o voo Vindo do Brasil Ele vai Ele é mais barato Pra chegar em Melbourne Do que ir pra Sydney Tanto que Quando eu fui pesquisar Pra Melbourne Tava 7 mil conto Um dinheiro, né Bem basquinho E E pra Sydney Tava 9 mil Sendo o que? Você vinha pra Melbourne Pra depois ir pra Sydney Não, assim, não Esse voo, né Porque eu acho que tem voo direto pra cá Tem voo Só que aí é mais caro também Aí você, não Fechou Melbourne Acabou Aí nem discutei Tanto que Tudo que eu sei agora Tipo, eu sei aqui Que eu nem pesquisei A agência falou Você não tinha Você chegou você por você Você não tinha um amigo Você não tinha um parente Não, parente não Amigo que já tava aqui Você já começou É, não Eu entrava nos grupos de De WhatsApp Isso Aí eu conseguia Uma amiga Que a gente conversou Começou a gente Amiga Brasileira Isso E foi ela que me ajudou Falou assim Ó, o contato de tal pessoa É uma empresa de clean Assim, assim, assim E vai precisar de alguém Assim Aí foi andando a coisa Desse queijo Olha Que foi ainda Uma brasileira Beijo Brasileira Brasileira é bom pra caralho É Pô, baita É, se ela for assistir Esse vídeo Manda pra ela Qual é o nome dela? É a Vivian Vivian Parabéns Parabéns aí Muito obrigado Me segue por favor É Deixa o joinha E fala pra gente aí Vamos entrar na parte De custo aí Custo de vida Quanto que você tá pagando Hoje de aluguel Aqui em Mel Se é sozinho Se divide Como que tá? Eu divido uma casa Com outros cinco brasileiros É Além de dividir a casa Eu divido um quarto Além de dividir o quarto Eu divido a cama É Quase chega esse ponto Mas aí já seria demais Aí eu pago 220 Por semana Num quarto compartilhado Isso As contas tudo incluso 220 É 220 Desculpa te atrapalhar Comparando com Outras pessoas Que a gente conhece E outros vídeos aqui Já tão no canal É Um valor um pouco menor Do que Isso Por quê? Sempre tem um por quê, né? Por quê? Na puta que parei É longe É na casa do caralho É Mas quando eu tava no Brasil Eu tava no Brasil Tipo A galera falando assim Ah Você procurando casa aqui Aqui nos grupos Né? De WhatsApp Ó Tem a imobiliária Tá Não sei o quê Aí eu fui olhar lá Olhava as casas Todinha Eu olhei Essa que eu moro Falei assim Cara, eu quero morar aqui Aí longe pra caramba Não sei o quê Mas eu quero morar aqui Longe pra caramba Quanto Vamos considerar O centro de Melbourne CBD É uns Quase Quase uma hora De Porque eu tenho que sair De casa Porque tem um ônibus Agora descobri isso Tem um ônibus Que passa Só que de meia e meia hora E às vezes Tipo Ah, não vou esperar Meia hora De pegar o ônibus Aí às vezes Eu vou andando Até a estação E dá 25 minutos Andando Isso Aí depois Aí depois Aí depois Pega o trem Mais 30 minutos Aí quase Uma hora Não é na casa Se for assim Aqui é a casa do caralho Também Porque É, não É que realmente É um pouco longe A Jamília demora também O Bruno demora esse tempo Para ir para CBD Porque morar na CBD É muito caro É, 380 É, então 400 Mas uma amiga minha Mora por 290 Tipo um apartamento Ela foi lá Um bom Ela disse que é um apartamento Enfim E você mora longe E como que está? Você vai todos os dias para a escola? Você faz tudo inglês? Eu estudo de segunda a quinta 5 funk hours Porra A noite ou de manhã? Eu entro 4 e meia da tarde E saio Teoricamente Eu teria que sair 9 e 45 Mas dá 9 horas E por que E por que No seu caso Não manhã E noite Alguém já falou para você Vai à noite Porque de dia Ter mais trabalho Não Ou você escolheu à noite Na agência Que era mais barato É, mais barato Eu fui tudo no mais barato Tipo, aí você quer mais barato? Bora para cá Você quer mais encontro? Bora para cá Se o deserto Se tivesse uma escola no deserto Bora para o deserto Você estaria lá Inclusive quer ir para o deserto Passar uma Nossa Viajar de trem Se a gente conseguisse Se a gente conseguir por aí Quem sabe Então hoje Veio que a sua Programação é Trabalho no Uber Trabalho É, e um casual aqui Um casual ali Ontem, inclusive Limpei uma casa De uma senhora Segunda, sexta, escola Segunda, quinta Segunda, quinta Sexta de folga É E quanto você gasta? Então 220 de aluguel Com o Bios? Com as contas? É, Bios, yeah Tudo incluso Yeah, ó Yeah, caramba E quanto você paga De comida? Quanto você gasta Com alimentação? Eu, na verdade Eu não gasto muito Porque eu compro Faço minha comida em casa Tipo, macarrão muito barato Fucking barato E 90 centavos no macarrão É verdade, 90 centavos 1,80 O arroz Se você pegar o macarrão E aquela Não é Coca-Cola, né? A marca do mercado É Coase Coase É tipo um dólar Muito barato Você come o macarrão E o refrigerante Sim Descobri aquela bebida Que eles quer Para repor minerais Essas coisas Eu passo tempo Fora de casa Bebo aquilo, cara E aí Vira série Então você cozinha todo dia? Eu cozinho todo dia Todo dia E a Jamília Jamília também Ela cozinhava Agora ela Por semana Eu gasto ali 25, 30 dólares Só isso? Só isso Eu não gasto muito com comida Pouquíssimo É, muito pouco Eu não acho que eu como mal, né? Não, come mal pra caramba Eu acho que não Mas também não sei Macarrão e pinho Não, mas não é só macarrão Eu compro os temperos bonitinhos, né? Faço um negócio bem elaborado também E aí tipo Faço o arroz E já deixo lá na geladeira separada Depois só pega E quais os outros tipos de custos Que você tem aqui hoje em dia em Melbourne? Transporte 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 Ah, eu burro transporte Foda-se Às vezes não dá Cara, a gente não dá Não dá Eu, assim Aqui eles fazem Eles não A gente fala o seguinte No metrô No metrô Não incentive É, não façam isso Não incentive Eu não faço isso Porque essa é uma pessoa Né Eu faço isso Porque vocês estão vendo a coisa Ela tá gastando 25 por semana De comida Exato Ela tá lascada mesmo, né? Não tem como Eu faço o seguinte É O ônibus E não é só eu É até os próprios autos Que fazem A gente pega o ônibus E você passa o cartão Quando você entra E você passa o cartão Depois quando você sai Dá o TEP É Top Mas a galera não faz isso Então tipo Eu pego o ônibus Não pago Aí eu só pago no metrô Porque tem sempre Um inspetor lá Aí você só torce Só torce Não pago e torce Mas já fui pego Três vezes E não tá incentivando Não estou incentivando Já fui pego três vezes A terceira vez Não estou incentivando Isso é só um testemunho É um testemunho Vamos lá Testemunho de Henrique Aí Cara Eu fui uma vez Eu tenho Quanto os três Ou só um Não sei O que que é É assim A primeira vez É que eu Entrei no metrô Porque tem umas catraquinhas E lá na minha estação Não tem essa catraquinha Então tipo Eu posso entrar Mas só que se eu descer Na Flindles Que é a principal Tem a catraca Tem a insegurança Exato E se você não deu o touch on Quando você entrou no trem Tecnicamente Como é que você quer Sair da estação Como você vai sair Se você não entrou E não abre E não abre E não abre Vai dar vermelhinho lá E eles vão questionar Você não pagou Sim Aí eu cheguei num dia E eu não tinha pago Aí eu cheguei A moça Bem cara de pau Passei lá Não passo Aí ela falou assim Moça Eu enganei ela Contando a verdade Falei assim Olha Olha aqui Que eu cubi ontem Que bacarrão Que 90 centavos Eu tenho uma prova Muito importante hoje Realmente eu tinha Um skill test Da escola Eu tenho uma prova Muito importante Eu cheguei atrasado E tal Assim assim Ela Tudo bem Deixou eu passar Vai 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 Aí da segunda vez Eu cheguei na Flindles A mesma coisa Não passei o cartão Aí cheguei na Flindles Na hora que o trem parou Os inspecionais entraram Mas eu saí do trem E esperei outro trem É um ninja É um ninja Só que da terceira vez Isso foi Antes de ontem Os inspetores subiram Junto comigo Na primeira estação E eu não vi E eles subiram No mesmo vagão Que eu Tipo As pessoas não matam Não percebem Aí eu mostro Maiki Maiki Todo mundo Maiki na mão A gente vai verificar Maiki Explica o pessoal O que é o Maiki O Maiki é o cartão De transporte daqui Aqui em Melbourne É o Maiki E nisso a frase É o Opal É o Opal Você vai pra SIG? Eu pretendo Você vai pegar no Opal? Eu vou fazer o tempo Tem que pegar o Opal Senão você não anda de trem Você não anda de trem Nem nada Então é 220 De aluguel Caraca Vai 30 dólares De comida 250 Isso por semana E vai Quanto você considera Mais ou menos De transporte Transporte Por semana Como eu tô bulando Transporte Você não indica Não indico Mas agora que eu fui pego Nessa última expressão Agora você tá aqui Ainda bem que não me pagaram multa Eles só me deram um papelzinho Fala pro pessoal Quanto que é a multa Falaram que é 300 dólares Então vamos lá É o meu custo semanal O custo semanal Isso Eu não uso Eu e a Luna Não utilizamos o transporte público Mas dizem que aqui Tem um plano mensal Que é 180 Alguma coisa assim Facada Mas é mensal Então ficaria pra uma volta De 45, 50 por semana Isso Se você não paga Aí o cara te dá uma multa É 300 pila Você fala Cara, é compensável Pegar o mensal Exatamente Aí você passa Tipo no ônibus No tram No metrô Quantas vezes você quiser Pra onde você quiser É uma coisa Então é dos Quanto mais ou menos Vai Se você fosse pagar De transporte Eu pagava 50 vezes Porque eu fazia Tem um plano mensal E tem o semanal Então 250 Alimentação e aluguel Mais 50 300 pila De custo semanal Você tem aqui E mais o A internet móvel Mas só que isso é Uma vez no mês Quanto você paga 35 dólares 35 35 Te atende Atende bem Atende A Vodafone Não, é a Telstra A Telstra Falam que é a melhor Tipo a maior cobertura Dizem que pega Eu nunca tive problema Com o Vodafone É Mas dizem que a Telstra É a melhor Dizem que é a melhor Pra nos móveis É, eu gosto da Telstra Ela é muito boa Então E pra finalizar Na verdade E pras outras pessoas Eu pergunto O que que vem do futuro Se vai ficar ou não Você já vai embora Você tá aqui Três meses O seu visto é o 500 Visa 500 Estudante Quanto tempo Que era o seu visto É o seu visto Quatro meses Quatro meses Eu estudo por três meses E tenho um mês de férias De férias Então Só tem mais um mês Eu tenho Esse resto de maio Junho Então nesse momento Que normalmente Quem quer ficar Já estaria correndo Com grana Falando com a agência Pra ver como é a possibilidade Qual o próximo visto Você já tá definido É Vai vazar Ou não Eu até cheguei na agência Eu fiz o orçamento Dinho Fui em três agências Quanto ficou? Fala pra galera Fala pra galera Quanto o seu gastou No total pra vir Perguntei já? Não Não perguntei Quanto você gastou pra vir? No total Tudo Pra vir Deu 33.179 180 Isso incluindo o voo O voo Só passagem de ida Só pra vir Só pra vir E hospedagem Tá incluso? Eu tive duas semanas De hospedagem incluso Aí depois eu fui atrás de casa Da agência? Isso, da agência Tá, tava incluso nesse valor Isso Tá Então 33 mil E pra renovar a casa Quais as opções que você viu E quanto ficaria? A primeira opção Que era estender por pelo menos Mais um em sete meses Curso de inglês Isso Porque eu queria ir até No último nível Ficou 7,000 dólares 7,000 dólares Isso dá Mais de 23,000 reais Por sete meses Em inglês Continua tendo aula Todo dia Isso Isso, a mesma coisa Só que aí você viu A questão Ficou um pouco Um pouco não Quase toda inviável Só que também Eu não Eu não Não dou tanto pra isso Porque eu estou satisfeito Eu não vi com a intenção De morar aqui Mas Desculpa Pra parar aí As outras duas opções Quanto ficaria? Na outra Na outra Na verdade A agência Já me deixou mais confuso ainda Porque eles não me mandaram Um valor específico Eles só mandaram Tipo É tanto por semana É tanto de material É tanto da taxa E daí Você multiplica Como é que eu ia multiplicar? Não sabia nem como é que eles faziam E não era inglês Era vete? Não, era inglês Só que era o Cambridge Aí o Cambridge Você pega ali E estuda o inglês Mais assim Só que era mais caro E aí eu falei Não, não dá É um negócio absurdo Eu tenho Já que eu não vim pra cá Com essa intenção De morar Eu queria poder ficar um ano Não vai ter como Então vou Tranquilo E também Não há ruim A questão de quatro meses E também Caso você ficasse Se o seu visto fosse seis Com um de férias Sete no total Esses sete mil Ficaria um pouco mais fácil De se conseguir Exato Até você terminar O primeiro visto Quatro meses É É muito Tem que dar muito certas Coisinhas Exato Pra você renovar E ter esse dinheiro E é caro demais Além de ser O caro É porque Você tem limitações Você tem um visto de estudante Você não pode trabalhar Na teoria Você não pode trabalhar Mais isso Só que você já faz Um além disso Pra pagar as contas Imagina você fazer Um além do além Pra renovar o visto Aí você não tem Um emprego fixo É um aqui Outra ali Você não é Não sabe se vai trabalhar Semana que vem Isso Você não sabe se vai ter dinheiro Então é melhor não arriscar Eu prefiro não arriscar O dinheiro que eu gastaria no visto É o dinheiro que eu volto pro Brasil Volto pro Brasil E qual é a expectativa De O que você imagina Voltando pro Brasil E enfim A gente conversou Quanto Ele é novo Vai embora Pra terminar É Faculdade Pode ser que ele consiga Vim no futuro Porque tem Work holiday Exato Aí é uma outra possibilidade Qual que são as expectativas Suas Voltando Como eu falei Eu tinha Um objetivo Estressado Eu quis ficar um ano Não vai ter como Mas Eu tenho Uma faculdade No Brasil Pra terminar Eu faço gestão de turismo Vim pra cá justamente Porque Um currículo Se está no currículo Que eu estudei Numa escola de inglês Isso vai me ajudar Pra caramba Então tem tudo a ver Com a área Então Voltando Eu vou poder continuar Minha faculdade Tranquilamente E Eu tenho dois anos Pra terminar ela Terminando Minha faculdade Aí eu posso pensar Numa possibilidade Eu já vi aqui Como é Ou posso Tentar uma outra cidade Ou posso vir bem Mais Programado Financeiramente E Pode ter Ralar uma coisa assim Ou aqui Outro país A gente não sabe Mas Estou tranquilo Estou satisfeito Estou satisfeito Estou satisfeito Apesar dos pesares De todos esses perrengues É aprendizado de vida Eu acho que É Igual Um cara entrou em contato Comigo no Instagram Ele perguntou Cara O intercâmbio vale a pena Aí eu falei Cara Eu não consigo te responder Eu te respondo Que É uma experiência Que todo mundo Tinha que ter Tem Tem que vir Todo mundo tinha que ter Vai ter gente Que vai dar super bem Vai ter gente Que vai passar perrengue Vai ter gente Que vai odiar Se vai valer a pena Ou não Cara É só fazendo É É muito É muito pessoal Cada um tem uma experiência Muito, muito pessoal Gente É muito específico Ninguém vai passar Pelas mesmas coisas Ou que passa Mas tem um a mais Tem um a menos É É muito individual Muito obrigado Henrique Obrigado Espero que Dê certo Essas últimas semanas Suas Aqui na Austrália Que você possa Ir pra Sydney Pegar no pau E espero que dê tudo certo Voltando pro Brasil Vai, vai dar tudo certo Quanto as suas escolhas Já deu tudo certo E cara Que nem eu falei pro Jason Tentei falar pra ele inglês Falei Cara Tô chegando a 40 Acho que Quando você 40, 50, 45 Essa idade aqui Você não tem Você tem que acertar muito Você não tem É Possibilidade Muita possibilidade de erro Na minha visão 40, 45 Você tem que acertar Tudo que você faz Você tem que acertar Você tá com Pô 22 22 O Jason Conversei com ele Inglês Da Malásia 21 Porra Vocês tem a possibilidade De pegar um caminho errado E acertar no meio Ou voltar e pegar um caminho certo É o que eu penso A idade A sua idade te permite É E por você estar aqui Eu acho que Fazer um intercâmbio novo É a melhor É com certeza É a experiência de vida Porque você pode voltar Exatamente Porque você pode voltar Pra cá Outro país As possibilidades são imensas Eu no caso A gente fala Eu e o Luana A gente não tem opção De voltar Se acaso Não deu certo aqui A gente tá caminhando Tem um vídeo no canal Do Viz 482 Mas se não der certo aqui A gente fala Pô A gente vai voltar pra cá Com quanto tempo? 48, 50 Não tem jeito Tem que dar certo Ou dá certo Ou dá certo Ou dá certo Deixa algumas palavras Em francês aí É em francês Fala um pouco Como vai ser a sua vida No Brasil em francês O Harry Potter brasileiro Harry Potter Em francês Bem, meu amor Eu não falo Você fala bem Como você sabe Eu espero que Uma Uma Voyager Para o Brasil Seja de mulher Eu espero que Eu posso Visitar Minha família Visitar Minhas amigas Minhas amigas Minhas famigas Minhas amigas Minhas amigas Minhas amigas Pessoal É isso Obrigado Caso você queira saber Como uma mulher Batalhadora Luana Teixeira Sempre vou falar de você Luana Como ela chegou aqui 6, 7 anos na Austrália E está conseguindo A tão sonhada cidadania Fica aqui no link E a gente se vê por lá Vou assistir com o Henrique Agora Esse podcast É isso Bora lá Fui Fui